Senhor presidente, demais vereadores, também a Câmara Mirim que se faz presente, desejar êxito nesta nova jornada que vocês, ora, iniciaram. Eu tenho orgulho da Câmara Mirim, até porque, quando da mesa diretora, eu fui vice-presidente e nós implantamos na nossa cidade esse projeto que está revolucionando todos os colégios da nossa cidade e, com certeza, aqueles que passarem por aqui vão ter um grande aprendizado. Quero aqui dizer, senhor presidente, da nossa alegria, ontem iniciou efetivamente o terceiro ambulatório após as 21 horas, até as 24 horas, com muita alegria. Digo isso até porque nós estivemos participando junto com a Secretaria de Saúde, bem como também o prefeito municipal ontem à noite, vimos nas pessoas que lá estiveram, já às 9 horas da noite, esperando o atendimento, quanto da sua importância, vereador Veneza. E aqui quero dizer que estava escrito, dentro do planejamento do prefeito municipal, Napoleão Bernardes, vereador Ivan, um por ano. e nós já estamos no terceiro. Atendimento este, que já ultrapassa as 10 mil pessoas, as 10 mil pessoas que já passaram, até então, funcionando nos bairros de Garcia, no bairro da Velha. Então, eu quero cumprimentar o prefeito municipal, Napoleão Bernardes, pela coragem, que teve, mais uma vez, dando a resposta, principalmente quando se fala em saúde na nossa cidade. Também estivemos ontem, acompanhando o prefeito municipal, nos colégios João Joaquim Fronza, também no Felipe Schmidt, e logo mais, já peço, senhor presidente, para que eu possa fazer também, participar da reunião do Pedro I, explicando da demora da cobertura do ginásio, mas dizendo para, principalmente, a PP e também a direção do colégio, o porquê está atrasando e informando novas datas, para que essas coberturas do ginásio de esporte possam ser entregues o mais breve possível. O prefeito, indo na frente, dando, realmente, a resposta, para que a comunidade possa receber essa benfeitoria o mais breve possível. Por isso, quero cumprimentar o prefeito municipal, Napoleão Bernardes, junto com o vice Joveno, que estamos acompanhando e dizendo a verdade à nossa comunidade. Quero aqui, também, desejar bastante êxito na sua nova função, o novo secretário de Serviços Urbanos, o engenheiro Rafael Janssen, que, a partir de hoje, é o novo secretário de Serviços Urbanos, sucesso nessa grande empreitada, que, com certeza, vamos ter muitas novidades da nossa cidade. Quero aqui, também, parabenizar, até agora, se não for o que nós gostaríamos que fosse, vereador Zeca Bombeiro, o nosso representante metropolitano, e eu falo na vitória ou na derrota, porque tem alguns que falam só quando o time vence. Mas, aqui, vereador Mário Hildebrandt, eu quero dizer o esforço e a dedicação que, até então, teve a cidade de Blumenau, deixando muitas equipes de Florianópolis, inclusive a própria Chapecoense, fora do cenário, e, a partir de agora, Adriano Pereira é uma outra realidade. Mas nós temos fé que os dois compromissos ainda, vereador Wanderlei, possamos vencê-los, uma em casa e outra, próximo sábado, em Florianópolis. E, por isso, nós acreditamos, até o final do jogo, quando, até o final dos próximos dois jogos, que o nosso representante realmente nos orgulha, e a todos os atletas, e principalmente a torcida, que lá esteve, parabenizando, principalmente pela presença maciça que esteve lá. Dizer, para os incrédulos, daqueles que não confiam nessa administração, que começou ontem, ao serviço da rua professor Jacob Neigen. Ela é uma realidade, esse é o compromisso dessa administração, e é dessa forma, presidente, que V. Exª esteve lá, me concedendo mais 30 segundos, se for 45, melhor ainda. Como o senhor falou, o professor Jacob Neigen, vamos conceder mais um minuto para concluir, que ela merece. Muito obrigado. A comunidade agradece dos segundos a mais que V. Exª se disponibilizou. Dizer que amanhã de manhã estaremos lá, junto com a comissão, acompanhando as obras que já estão iniciando. Tomara que essas chuvas que estão caindo à tarde não venham com tanta frequência, para que possamos efetivamente, em junho, ter essa obra da rua centenária entregue à comunidade. Por último, cumprimentar a cidade de Gaspar, até porque muitos gasparenses estão aqui participando do desenvolvimento e a riqueza também da nossa cidade. A todos os gasparenses, parabéns pelos 80 anos. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.